Estamos aqui diretamente do Noa Noa, com pessoas, aliás, celebridades. Vou falar para as pessoas de uma pessoa especial que está em Jackson Hole, o I Home. Paulo, 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 você que é uma das pessoas especiais do Fijão Lívia. Passa a língua aí não, hein? Paulinha, como sempre, drama, muito, eu estou morrendo de saudade de sua, filho de uma égua. Sua sacana, volta depressa porque eu estou morrendo de saudade de sua. Seu emprego aqui, não vai estar garantido não, está aí que é garantido, viu? Aqui, acabando de entrevistar Paulo, nosso excelente, famosíssimo, chefe de bares, agora coordenador. Agora vamos aqui falar um pouquinho com Ellen, a moça do Caixa, essa loira fantástica. Ellen, o que você quer declarar? Para a Paula? É, só para a Paula que eu adoro, ela é passão, porque ela está fazendo muita falta na equipe. Não é, João Paulo? Exatamente. Não é, Ellen? Com certeza, eu tenho Paulo, muita falta que eu estou fazendo. Morrendo de saudade. E o dado do dia que ela subiu lá o negocinho, que vai estar. Volta aí para fazer. E o Fabrício, que eu me enviou os cabelos, vai estar muito bem. Na verdade, o Fabrício passou com a unha. Tudo bem, você vai fazer muita falta. Conte logo, amiga. Beijo. Bom, terminamos aqui a nossa enquete. Ainda temos o Jack, Jack, Jack. Enquete. Jack, vai ter mais uma chupadinha. Não chupa, mas é claro. Aqui, Paulinha, não é você, ó. Não. Tem gente que não sabe fazer, né? Viborão, viborão. Sacando. Ela sabe que você... Por que eu estou fazendo isso, né? Isso foi bacanagem, Paulinha. Foi bacanagem, Paulinha. Foi bacanagem. Bez amiga. Bez amiga. Eu chamo de chance de matéria. A gente, eu sou o Tom, quem? Você. Você, eu vou te pôr em treinão. Deixa aí, meu camarada. Eu chamo de chance de matéria, agora o ponto de felicidade. Paulinha, nós chamamos. Estamos aqui, bebemos. Não chupa, hein? Beijo, tchau.